Um esquema milionário que envolvia vítimas vivas e mortas. A quadrilha fraudava procurações de donos de lotes para passar de forma irregular ao chefe do bando, conhecido como D'Artagnan Costa Milán, um empresário de 72 anos. O esquema criminoso acontecia em Formosa, cidade do interior de Goiás. Segundo a vítima, as pessoas que em tese teriam vendido essa área para o D'Artagnan, que é o chefe dessa associação criminosa, essas pessoas já tinham morrido há mais de 15 anos. Então não tinha como terem assinado uma procuração em 2023 porque já tinham morrido. E outras delas também que já tinham morrido, eles utilizaram procurações que já estavam vencidas há muito tempo. O esquema de grilagem apurado pela Operação Escritório do Crime investiga políticos, uso do poder público, ameaça de morte, fraude de documentos de falecidos. O Ministério Público de Goiás analisou escrituras, interceptações telefônicas e uma vasta quantidade de provas para pedir à justiça mandados de busca e apreensão e a decretação da prisão de D'Artagnan. Ele se cercou de um grupo de pessoas para apoiar ele nesse projeto que ele tem de tomar os lotes das pessoas, construir loteamentos na cidade. Por exemplo, ele criou um loteamento de altíssimo padrão lá no ano de 2002, 2003, em Formosa, onde só moram pessoas que realmente têm bastante recurso. E o objetivo dele, até onde nós identificamos, era criar outro projeto de imobiliagem semelhante a esse. Com os lotes privados, o esquema funcionava da seguinte forma. Geralmente, o grupo de D'Artagnan procurava pessoas que possuíam esses lotes em Formosa, mas que moravam, por exemplo, em outros estados, para poder facilitar a fraude. Levava uma outra pessoa até o cartório, se passando pelo proprietário, com documentos falsos, e essa pessoa passava procuração para o braço direito do cabeça do esquema, que é o D'Artagnan. Daí que todo o esquema funcionava. E muitas vezes isso também acontecia com pessoas que já tinham morrido através de documentação falsa. O Roberto Ribas Filho teria feito uma procuração da mesma forma, feita uma procuração em Niquelândia, autorizando o Anderson Juvenal a vender um lote para o D'Artagnan. A vender um lote. E ele pegou e escriturou, 13 dias depois dessa procuração, ele escriturou o lote para o D'Artagnan, da loteadora Nossa Casa. Aí o que chamou a nossa atenção? Que o Roberto Ribas, que assinou essa procuração em Niquelândia em 2019, já tinha morrido desde 2015. Segundo a investigação do Ministério Público, D'Artagnan subornava agentes públicos. Só para se ter uma ideia, ele tem mais de 40 milhões em patrimônio. Um exemplo disso foi quando o empresário fez com que três vereadores atuassem em benefício exclusivo dele, em uma situação de interesse público do povo de Formosa. Isso para conseguir se apropriar de uma área pública. Como o cartório da cidade tinha resistido a fazer a matrícula dessas áreas públicas em nome da loteadora do D'Artagnan, ele procurou o auxílio dos vereadores. Produziu um documento, por meio da comissão fundiária da Câmara, esse documento autorizando que as áreas públicas fossem destinadas a ele. D'Artagnan ainda não se apresentou à polícia e segue sendo formalmente foragido da Justiça. Ele tem mandado de prisão em aberto. Ele está foragido desde o dia 10 de julho, que foi quando o Ministério Público deflagrou a operação.